Oi pessoal, um abraço a todos! Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, nação colorada! O Internacional passou o carro no Juventude 4x0 e eu não sei como é que eu tô falando, porque a minha língua está queimada por um jogador que foi o grande destaque da noite, que teve outros personagens, teve Edenilson batendo pênalti, foi vaiado, foi aplaudido e o mais importante, o Inter neste momento, estou gravando o vídeo, o Inter neste momento é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro. Tudo a partir de agora neste conteúdo aqui no canal do Vaga, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, rapaziada! E vem com OneFootball, o melhor aplicativo de celular, de futebol para celular do mundo, OneFootball. Sabe o que você vai encontrar lá? Todas as estatísticas, o jogo acabou, você vai ter os melhores momentos do Internacional, da vitória de 4x0 diante do Juventude e, claro, todas as notícias e mais do que isso, que é jogo ao vivo, tem. OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo, traz para você com exclusividade, na tela do teu celular, a Bundesliga, sim, a Bundesliga e outros campeonatos europeus. Não perde tempo, vou deixar o link, você vai baixar de forma gratuita, aqui embaixo, aqui embaixo, no link e no primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo. OneFootball, o melhor aplicativo de futebol para celular do mundo! 4x0, o Internacional tomou conhecimento do Juventude, atropelou o Juventude na noite desta segunda-feira no Estádio Beira Rio. Antes de falar sobre o jogo, é importante que vocês saibam, eu estou gravando 30 minutos do primeiro tempo, em São Paulo, Corinthians 0, Bragantino 0. Nessas circunstâncias, o Internacional é o quarto colocado com 42 pontos. Quarto colocado no Campeonato Brasileiro com 42 pontos, terceira vitória consecutiva, com grande atuação de Johnny. Eu sou crítico do Johnny. Sou crítico e tenho dito o seguinte, em nenhuma circunstância ele deve ser titular com o Edenilson no banco de reservas. Podem me criticar aqui embaixo, não tem problema nenhum, hoje é dia para fazer isso, porque hoje Johnny queimou a minha língua, calou a minha boca. Sabe por quê? Porque ele fez dois gols, foi muito bem, não pelos gols. Ele teve um papel de intensidade do time do Internacional muito interessante, muito interessante. No desarme, na recuperação de jogadas, na infiltração e na bola aérea ele foi decisivo. Por quê? Porque ele abre o placar quando o jogo está fechado, está encruinhado, o placar está 0x0, o Juventude está fechadinho lá atrás e o Inter não consegue penetrar. O que ele faz? Ele faz o gol de cabeça num cruzamento do Depena. Se antecipa no primeiro pau, tira completamente o goleiro do lance, bota lá no canto direito para fazer 1x0 para o Internacional. Depois tem um pênalti, que o árbitro não viu no campo, mas o VAR viu. Pênalti muito bem marcado, foi pênalti claro. Me admiro o árbitro que estava perto do lance não ter marcado. VAR chamou, pênalti para o Internacional. E aí foi o Depena para a cobrança. Ah, Depena. Que penaltizinho bem mal cobrado, hein, meu amigo? Mas não interessa, o goleiro soltou, o Wanderson estava atento e antes que falem, o Wanderson estava em posição regular. Ele não invadiu a área na batida da bola do Depena e jogou na gaveta para fazer o 2x0. O Wanderson faz a construção da jogada do terceiro gol do Inter, que é pelo lado esquerdo. Há uma recuperação de bola e o Wanderson faz o cruzamento para o Johnny aparecer. O Johnny tinha disputado um lance na entrada da grande área, não sei se houve o pênalti ou não, mas ele estava em disputa no lance, levantou, correu para a área e meteu o terceiro gol de cabeça. O Inter ainda fez um quarto gol que foi anulado, que foi o cruzamento para a área também do Depena. O Depena errou o pênalti, mas ele é muito bom na bola parada, né? Ele não resolveu no pênalti, mas ele resolveu em escanteios cobrados. Cobrou o escanteio na cabeça do Johnny e depois cobrou o escanteio na cabeça do Vitão. O Vitão fez o gol, o juiz acho que meio que ficou com pena do Juventude, tá? E aí anulou o gol. Na sequência teve outro pênalti e aí entra um outro personagem da noite, que é o Edenilson. O Edenilson, ele entrou em campo, foi vaiado e foi aplaudido. E aí eu não sei, eu não tenho a régua pelo que eu vi na televisão e depois ouvi no rádio, se teve mais aplauso ou se teve mais vaia. Houve uma divisão, houve uma divisão importante, mas a atitude na hora da cobrança do pênalti é que foi muito legal. Porque entregaram a bola para ele, para ele fazer a cobrança e o Edenilson com muita personalidade foi lá, colocou. Aquele momento era o momento dele. Aquele momento era de dizer, eu preciso fazer esse gol aqui para iniciar a minha recuperação. E ele cobrou com muita categoria, como sempre cobrou, como sempre cobrou. E deu infelicidade nos lances que ele errou contra o Olympia e contra o Melgar, de o goleiro pegar. É verdade que ele bateu mal contra o Melgar, não bateu como hoje contra o Juventude. Outro ambiente, sem pressão, isso é verdade. Mas o mais importante é que eu vejo o Edenilson iniciando uma caminhada de recuperação. E mais importante ainda, por que não, e isso o Mano tem falado, o Johnny sendo uma afirmação no setor de meio de campo. Não gostei do Maurício. Não gostei da atuação do Maurício. O Maurício teve duas grandes chances de marcar no segundo tempo. No primeiro tempo. Primeiro ele recebe pelo lado esquerdo e tenta um toquezinho, tenta... Sabe, ele fugiu da característica dele. A característica de chegar batendo, dando uma pancada para fazer o gol. E bateu em cima do marcador. E depois o Inter recupera uma bola, uma falha do sistema defensivo do Juventude. O Inter recupera a bola e o Maurício fica e dá um traquinho de nada, de perna à direita. Foi mal no jogo o Maurício, tá? Enquanto o Inter não abriu o placar numa bola parada de escanteio, percebi falta de criatividade no setor de meio de campo. Faltou criatividade no meio de campo para o time do Internacional. É a observação que eu faço. Tavaguinha 4x0, tu vem falar em criação. É só uma observação. Eu acho que o Mano deve ter observado isso muito bem. Hoje ele não comandou o time, quem comandou foi o Sidney Lobo. Mas o mais importante, é claro, é a vitória. É a soma de três vitórias consecutivas. Eu tinha aqui a sequência de jogos do Internacional. O meu caderno é uma baderna, gente. Mas enfim, vamos ver se eu lembro de cabeça. É Corinthians, 4 da tarde. Não é verdade? É Corinthians, 4 da tarde. Depois tem Atlético Goianiense. Eu já vou achar. Corinthians, Atlético Goianiense. Corinthians, Atlético Goianiense. Cuiabá, Santos. Está faltando um aqui. Mas enfim, é importante que o Internacional tenha somado a sequência de três vitórias consecutivas. Vai para um jogo muito difícil que é contra o Corinthians. E em São Paulo, no próximo domingo, às 4 horas da tarde. É um clássico nacional, internacional e Corinthians. Mas o salto na tabela de classificação é importante. O salto que o Inter dá na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro é muito importante. O Inter ficou para trás. O Inter ficou um pouquinho para trás. E depois conseguiu a recuperação com essas três vitórias consecutivas. Libertadores é realidade. Libertadores é realidade. Título. Bom, eu não posso proibir ninguém de sonhar. Mas eu tenho a obrigação de dizer para vocês que ainda é muito difícil pelo Palmeiras. Está aqui. Corinthians, Cuiabá, Atlético Goianiense, Bragantino e Santos. Está bom? Obrigado a todos pelo carinho da audiência. E até a próxima. Tchau, tchau.